Foram assinados dois acordos, um deles tem o objetivo de fortalecer a defesa jurídica do Estado brasileiro no exterior, em entidades do sistema interamericano de direitos humanos. A ideia é promover uma atuação mais próxima e integrada entre os representantes jurídicos dos Estados e da União. O país é um só, o Estado brasileiro é um só e a nossa federação deve dar a resposta à comunidade internacional que de fato ele merece, trazendo e refletindo exatamente esse federalismo de cooperação. Falamos a mesma língua e fazemos uma defesa eficiente. Para isso precisamos contar com o apoio, com o suporte, com a cooperação também de todas as unidades da federação, aqui em especial também dos nossos colegas procuradores gerais de Estado. O outro termo assinado pela AGU e pelas procuradorias pretende diminuir conflitos judiciais entre a União e as 27 unidades da federação. A ideia é estimular a solução desses conflitos por meio de conciliações. Essa possibilidade de ter uma Câmara de conciliação vai no encontro de um novo direito, que é este, não aquele do sim ou não, do direito binário, mas do direito que se chega pela conciliação. O acordo define ainda a criação do Fórum Nacional de Advocacia Pública, que vai atuar na busca de soluções alternativas para reduzir os litígios. Para o presidente Michel Temer, que acompanhou o ato, a medida fortalece o princípio federativo. Os advogados públicos são aqueles que são chamados para uma causa pública, não é? E os advogados públicos têm que ter esta consciência, estou dizendo obviedades aqui, mas são obviedades que muitas vezes devem ser repetidas, repisadas, afirmadas e afirmadas. Então, eu tenho a mais absoluta convicção de que os advogados públicos que dão uma integração extraordinária, pautados pelo princípio federativo. Os senhores são senhores lá da sua advocacia em cada estado, mas se unem e se reúnem em torno do conserto nacional e, particularmente, com a União Federal. Ou seja, somam a União Federal com os estados brasileiros, cada um conservando a sua autonomia. Obrigado.